A Estrela de Jacó Com seus raios penetrantes A esperança de Israel Com uma face radiante Ele é o alvo da lei Que surgia muito constante É o mais que se dizia Que falava a profecia Da estrela tão brilhante Não somente com a estrela O Senhor se apresentava Mas Isaac e o Cordeiro No altar se colocava E José que foi vendido Pelos seus que desprezava Foi o Egito prisioneiro E custou trinta dinheiros Preço que simbolizava Ila nas águas de Marra Uma planta purificava Em Maçã e Meribah Uma rocha apresentava Uma arraia, uma serpente Uma estaca pendurava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi E na funda de Davi